Lazaga Modas, a pioneira em t-shirts aqui no Braz e agora o Shopping Canidé foi privilegiado com essa marca top, gente, que é sucesso agora em camisetas em algodão. Já vou mostrar essa aqui já do manequim, olha que lacração total, gente, 100% algodão, camiseta de qualidade com tamanho M, com tamanho G pra você revender e o valor, já vou contar daqui a pouquinho, porque eu tenho um convidado especial. Cadê meu convidado? Ah! Olha só! 10 reais? 10 reais, hein, Paulo? Dá pra acreditar numa coisa dessa? Isso mesmo, 100% algodão, 10 reais. Isso mesmo. Aqui no Shopping Canidé. Tamanho M e G, viu? M e G? M e G. Olha aí, pessoal, que legal. Olha, Tazan, pega essa daqui também, Tazan. Isso, que é sucesso, chegou, a gente tá vendendo muito. Lazaga Modas. Pessoal, lembrando que a Lazaga também agora tem uma novidade, tá fazendo Correios, envios pelos Correios, pelos Correios a partir de 20 peças, né? A partir de 20 peças já envia para todo o Brasil. Olha que maravilha. Vai dar quanto 20 peças? Faz uma soma aí. Só 200 reais. Só isso? Só 200 reais. Gente, é sucesso total mesmo, Lazaga Modas, é pra você com certeza arrebentar nas vendas. E camiseta de algodão, gente, tixante nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Você coloca um blaze, um casaco, já fica a look lacrador mesmo, pra você arrebentar em qualquer lugar, né? Verdade, Paulo? Isso mesmo. E aqui na loja você pode comprar também no atacado a partir de 6 peças, isso? Isso, 6 peças aqui na loja. Peças variadas, pode escolher, fica à vontade. Tem t-shirts também na outra loja da Lazaga, que é no Shopping Baltear Premium. Isso mesmo. Fica à vontade, pessoal. Também de 10 reais lá, hein? Sempre arrebentando. 10 reais também? Isso mesmo. Olha aí, peças de 10 reais. Sucesso total, Lazaga Modas, né, gente? Pra você que trabalha com moda feminina, não pode faltar, né, t-shirts e agora camiseta 100% algodão. Você vai comprar no conforto da sua casa. Isso mesmo. Apenas 20 peças, bacana, lá quando fechou. E algo especial também, essa loja é só pra atacado. Então, assim, é só pra quem revende mesmo. Então, se o seu cliente gostou, ninguém vai comprar assim no varejo, não. É só atacado. Então, pra você realmente vir aqui, abastecer a sua loja, deixar a sua vitrine linda com as camisetas que nunca saem da moda, da Lazaga Moda. E aumentar as suas vendas, pessoal. Comprou por 10, vende por 20, faz paredão de 25 e arrebenta, né, Edm Paulo? Isso mesmo. Dá pra ganhar uma grana. Top. E sem precisar produzir, isso que é legal. Isso mesmo. Você não precisa produzir. Você não vai ter aquele trabalho todo de produzir. Então, a Zan vai mostrando as mais, a gente vai falando pro pessoal. Então, você que quer ganhar o dinheiro, você que trabalha com moda feminina, já sabe. Compra por 10, aí você põe, dependendo da sua cidade, da sua localização. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Essa aqui que eu amo. Coloca um preço bacana. Olha aí, Michele, que show essa. Estampas exclusivas da Lazaga em alto relevo, tá, gente? Chega pertinho aqui, tá, Zan? Olha o brilho dessa estampa. Gente, é qualidade demais. Algodão, ó. 100%, ó. 100% algodão. Show de bola. Qualidade demais. O corte perfeito, porque eu tenho a coleção da Lazaga, eu posso, querido, tá? Deixa eu chamar o povo pra Lazaga Moda. É, e vamos deixar, antes de chamar o povo, vamos deixar aqui, tá bom? Vamos deixar aqui o endereço. O endereço, o contato. Isso, na descrição do vídeo tem o WhatsApp também. Isso mesmo. Tem o Instagram. É todos os endereços das lojas pra você entrar em contato. Tá pedindo 20 peças no conforto da sua casa, vai receber. Isso. Vai vender bem, vai ganhar dinheiro, vai ficar feliz. E todo mundo ganha. Com certeza. Aonde é, então, que tem camiseta 100% de algodão por 10 reais? Lazaga Moda. Vem, 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 vem. Vem. Tchau. 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 Tchau.